A ave de hábitos noturnos não se vê e nem se ouve mais por aqui, mas é assim que a Praça Dolores e Barruri, na região de Pinheiros, zona oeste da cidade, ficou conhecida pelos moradores. A Praça das Corujas está num lugar isolado, de pouco movimento, e que já foi chamado de Última Fazendinha de São Paulo. Quem conta é o morador Miclos Romada, há 20 anos no bairro. Na parte baixa de Alto dos Pinheiros tinha a estrada dos boiadeiros, por onde passava a trupe de gado, né, pro Matadouro da Lapa. E aqui ficou uma área mais ou menos preservada, isolada, onde uma pessoa tinha criação de gado. E com isso ela atraiu a atenção de uma reportagem que foi feita, chamando esse lugar de Última Fazendinha de São Paulo. Com o crescimento da cidade, o lugar se transformou em praça e depois foi esquecido pelo poder público. Era uma praça que ninguém usava porque era totalmente desocupada, abandonada, entendeu? Mal cortavam a grama de vez em quando, entendeu? E não tinha nenhum espaço para você trazer uma criança. Em época de chuva, a água descia com força. A praça ficava totalmente encharcada. Alagada, né? Não digo alegada, mas encharcada, né? Então, e não tinha caminho para você andar. Você teria que andar em cima da lama. Indignados com o abandono e a falta de segurança, alguns moradores decidiram se movimentar para recuperar a praça. Professores da FAO e da Politécnica, que junto com o projeto de paisagismo, fizeram a medição necessária do volume de água que poderia passar pela praça. Daí vieram as soluções técnicas, como as chamadas biovaletas. Troca a base da terra, coloca pedriscos, depois manta natural por cima e depois pedras, granitos em pedaços grandes e faz muretas de contenção de tempos em tempos. E essa água, ela é absorvida e encaminhada para dentro do terreno da praça. E quando ela chega no córrego, ela já chega filtrada e limpa. O resultado está no córrego que corta a praça. A água transparente permite que a gente veja alguns peixinhos. Nas margens, vegetação rasteira e colorida. O playground foi reformado e cercado. A escada também é nova. Agora a praça é cuidada, você entendeu? A gente cuida, tem uma turma que cuida, que troca os sacos de lixo, você entendeu? Os moradores? É uma turma de moradores que trocam, que a gente limpa a praça, tem mutirão para limpeza. Se as pessoas acreditam no projeto, é colocado um projeto e as ideias são boas, a partir dali você encontra soluções. Eu acho que isso vale para problemas graves, grandes, ambientais que tem em uma cidade como São Paulo e vale para coisas menores, como é o nosso caso. Eu acho que isso vale para problemas.